Em toda a região do Pará, nós chegamos a 78 mil domicílios com luz para todos. São 390 mil pessoas que tiveram acesso à energia elétrica. Além disso, eu tenho muito orgulho de algo que eu acho que é o que faz a diferença, educação. Educação, nós sabemos que faz a diferença, as pessoas terem acesso à educação. Pois bem, no governo Lula, nós implantamos a Universidade Federal do Oeste do Pará. Em Santarém, em meu governo, nós implantamos seis novos campos desta universidade e criamos a Universidade do Sul e do Sudeste do Pará, com quatro novos campos. E quero dizer para vocês que aqui na região nós instalamos quatro escolas técnicas do Instituto Federal de Educação. E também aqui foi um dos municípios, aliás, dos vários municípios que no Brasil receberam médicos dos mais médicos, principalmente nos departamentos de saúde indígena. do Instituto Federal de Educação, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo.